Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. Que evento ao vivo foi esse? Pelo amor de Deus, eu já postei pra vocês um replay aqui, tá bom? Eu tô até meio rouco depois de ter feito live gritando esse tempo todo. Basicamente o que a gente viu, a Ordem Imaginária realmente pretendia destruir a realidade da ilha, utilizando uma drenagem do ponto zero. E um detalhe né, vamos combinar, se não fosse o Pili, os sete provavelmente teriam perdido. Quais as chances do Pili chegar com um caminhão de Gloop e ele utilizar como se fosse um vira-vira? Genial essa parte, hashtag Pili salvou a realidade, porque olha, só o Pili mesmo pra essa proeza. Bom, mas vamos lá, pra parte que interessa, depois eu comento sobre o evento. Horário da nova temporada. Muitos de vocês estão desesperados me perguntando. Foi confirmado 100%, como eu tinha informado pra vocês, servidores offline depois do evento final. A gente vê agora um cogumelinho, no que parece ser um cenário diferente aí, talvez da parte de baixo da ilha, e uma mensagem dizendo continua. A gente deve estar recebendo, segundo o Fortnite BR, a nova atualização às 7 horas da manhã, aqui no Brasil, pelo horário de Brasília. Amanhã é dia 5, domingo. Lembrando, esse não é um horário oficial, não foi confirmado pela Epic Games, pode sim ser modificado, quem sabe pra antes ou pra depois. Então, deem uma olhada na rede social oficial do canal, links aqui embaixo na descrição, e principalmente na aba Comunidades. Assim que a Epic Games confirmar o horário da atualização, eu vou informar pra vocês aqui embaixo. Mas, existe sim a chance da Epic Games não confirmar, e o horário da atualização ser uma surpresa. Mas é claro, os leakers sabem aí, mais ou menos nos arquivos do jogo, quanto tempo deve durar essa tela de espera. Bom, sobre o próximo passe de batalha, eu acho que já tá mais do que 100% confirmado, né? Robô gigante no clube Fortnite, a gente viu em uma das cenas do evento ao vivo, que agora já não é mais spoiler, porque o evento já aconteceu. Que é o Darth Vader dentro do Battle Royale. Sim, a gente viu uma cena do Darth Vader batalhando com outra pessoa. Essas foram as duas skins dos arquivos do jogo, que apareceram no evento ao vivo. Possivelmente, a skin do Darth Vader do passe da próxima temporada, deve ser exatamente essa que vocês veem aqui. Então, vocês já estão vendo a primeira skin, oficial e confirmada, do passe de batalha da temporada 3 do capítulo 3. Sobre os teasers da nova temporada, a Epic Games deve estar liberando eles aí, no decorrer dessa noite, durante a madrugada. Assim como aconteceu da última vez, o trailer oficial do passe de batalha da temporada 3 do capítulo 3, também deve estar sendo liberado pra gente, no meio da madrugada. Possivelmente aí, umas 3 ou 5 horas da manhã. Logo logo, a gente deve estar descobrindo isso, porque a Epic Games sempre coloca no canal oficial do YouTube deles, o Fortnite Game, o horário pro lançamento do vídeo de introdução. E novamente, pra você não perder nenhum detalhe sobre isso, dá uma olhadinha na aba Comunidades aqui no canal e me segue nas redes oficiais do canal. Bom, agora comentando a respeito desse super evento que aconteceu. Primeiro de tudo, no início do evento, a gente vê que o Geno realmente tá por trás do controle da ilha. Acima até mesmo do controle da própria Doutor Slone, que pelo que parece, simplesmente obedece as ordens dele. A gente vê no início do evento uma nova Paradigma. Eu fui com a skin da Paradigma clássica, pra quem não se lembra, e a gente recebeu no evento ao vivo a Paradigma. Possivelmente uma skin da próxima temporada. Seja a loja de itens do jogo, seja skin de passe de batalha, nível 1 ou qualquer outro nível. Outro personagem que também apareceu nesse evento, o Jones numa forma de prisioneiro. Possivelmente também skin do próximo passe de batalha, loja de itens ou do futuro do jogo. Bom, a gente também vê aí alguns detalhes bem interessantes. Primeiro que a realidade da ilha parece ser realmente uma fenda criada pelo ponto zero. A gente passou até mesmo por destroços da nave da Rainha do Cubo. E pelo que dá pra ver ali, a outra realidade não tá embaixo da água. Simplesmente tá do outro lado. Como se a realidade da Rainha do Cubo não tivesse sido eliminada. Mas sim, tá existindo do outro lado. Outro detalhe que a gente também viu no evento foi uma nova arma do Mecha. O Destruidor de Corações. Essa forma pode ser ativada na sua skin do Clube Fortnite. Quando você combina a picareta dupla daquelas serras com aquela skin. Você libera então o Destruidor de Corações. Bom, e depois que o robozão se aproxima do colisor, a gente vê que por baixo daquele local tinha uma estrutura gigantesca montada. E completamente controlada pela ordem imaginária. A gente vê aí durante a batalha em que a gente avança na direção principal do ponto zero. Algumas cenas que aparecem dentro do ponto zero. E enquanto isso, o Jones fala que o ponto zero tá alternando as realidades. E a gente vê ali uma das cenas, o hamburgão. Lá do capítulo 1 também. Em outro momento a gente vê aí o teaser já da próxima temporada. Darth Vader batalhando. E bom, depois disso tudo a gente vê que a Doutora Sloane, pelo que parece, finalmente foi eliminada. Ela tá dentro de um tanque, o robô gigante dá uma mãozada em cima do tanque. Eu acho difícil a Doutora Sloane ter sobrevivido. Mas, vai saber, né? É uma possibilidade, afinal ela é uma personagem bem forte. Agora a questão é, em uma das cenas, depois dessa parte aí da Sloane sendo derrotada, a gente vê no ponto zero uma imagem muito bizarra. E essa imagem é o próprio Geno. Ele, pelo que parece, é algum tipo de criatura, não parece ser humano, e também não parece ser essa forma que a gente vê aqui na tela de carregamento com a Sloane. Ou quem sabe, essa poderia ser, digamos assim, a forma humana que ele utiliza. Porém, se a gente for parar pra lembrar, a gente tem algumas imagens que mostram a Sloane com uma criatura, como se ela estivesse se submetendo a ela. Quem sabe, esse teria sido o primeiro contato da Sloane com esse tal Geno. E agora, o que a gente viu no evento também, foi o Jones e o Fundação pulando em direção à realidade na qual o Geno existe. Então, quem sabe, a gente vai estar vendo novamente, por um período de tempo, o Fundação e o Jones perdidos em algum local do tempo ou do espaço. Bom, se a gente vai ter a temática da história do Geno na próxima temporada ou não, a gente não sabe. Mas, a possibilidade é que, da mesma forma que a gente levou muito tempo pra saber a origem dos set, a gente também vai levar um bom tempo pra saber a origem do Geno. e como ele chegou junto da Ordem Imaginária e principalmente da Sloane. E depois dessa parte aqui, a Paradigma informa que os cristais, o que tá dentro desse colisor, vai destruir o ponto zero. O plano da Ordem Imaginária era realmente destruir o ponto zero, sem volta. E assim, como o próprio origem comentou, até mesmo pra Sloane isso parecia ser um pouco demais, justamente porque o próprio Geno é que estaria por trás de tudo o que tá acontecendo. A questão é, o ponto zero, pelo que parece, conseguiu ser salvo. Voltou lá pra baixo, retornou pro lugar de origem dele. Agora a questão é, a gente ficou embaixo da ilha, nessa parte principal. O evento terminou com o robô colocando a gente dentro da mão dele. Então, o Fundação e o Jones voando num espaço, provavelmente indo atrás do Geno. Então, a gente não sabe se, durante esse tempo, o ponto zero misturou as realidades da superfície da ilha ou se tudo continua igual. Se tudo continua igual, a gente provavelmente deve estar vendo como um mapa da próxima temporada algumas destruições, como por exemplo, pedaços do colisor ou simplesmente locais destruídos por conta do impacto. Afinal, vieram várias naves e vários tanques da Ordem Imaginária que o robô gigante acabou destruindo. Basicamente, então, uma das surpresas pra próxima temporada é será que o mapa teve muitas mudanças ou não? Bom, e logo na hora que eu tava terminando de gravar esse vídeo, a Epic Games postou o primeiro teaser oficial da nova temporada. Eles lançaram essa imagem aqui, vibing ou vibrando, e então eles lançaram também um site oficial mostrando pra gente aí os teasers da nova temporada. Fica passando uma imagem, uma mensagem dizendo temporada 3 e vibing. Possivelmente, o tema da próxima temporada é esse daí. Olhem só o que a gente tem. Já mostrando imagens da próxima temporada, confirmando também aquela skinzinha que apareceu inicialmente como sendo uma skin, possivelmente, do Nintendo Switch, também fazendo parte do passe de batalha. confirmando aquele foi um vazamento real. Essas daí, então, são algumas das skins que a Epic Games já mostrou logo de cara que a gente vai estar recebendo. E, pelo que parece, elas estão realmente muito boas. Olha que legal, uma nova singularidade, pelo que parece. A gente tem também aí outras cenas mostrando as três skins juntas que a Epic Games liberou até agora. Até o momento, pelo menos, esse site mostra essas imagens aí. Nada mais, a gente não vê armas ou, quem sabe, até mesmo mudanças no mapa da próxima temporada. A gente não sabe também se a Epic Games vai estar liberando mais coisas nesse site aí no decorrer das próximas horas ou não. Por isso, fiquem de olho, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição. O site é fortnitelookbook.com. E, possivelmente, mais teasers também devem ser postados pelo Epic Games aí nas próximas horas, tá bom? Então, pra você não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. E já comenta aqui embaixo pra mim o que você achou dessas primeiras imagens aí. São boas skins ou não? Eu, particularmente, já gostei. E, considerando aí o link, o lookbook, parece ser algo bem fashionista pra próxima temporada. Será que a gente vai estar recebendo colaborações com marcas de roupa ou algo do gênero? Bom, vamos ver o que vem pela frente. A princípio, isso é tudo que a gente sabe até o momento. E não esquece também, se você gosta do meu trabalho, logo que começar a nova temporada, antes de você comprar o seu passe de batalha, considere usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Não custa absolutamente nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri